É bom poder ouvir tua voz É bom sentir o teu amor Sem ti nada sou, ó Senhor Sem ti nada sou, ó Senhor É bom poder ouvir tua voz É bom sentir o teu amor Sem ti nada sou, ó Senhor Sem ti nada sou, ó Senhor O teu olhar me conquistou 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 Tua voz é tão macia Como é bom o teu calor Quão bom é poder te abraçar Te admirar com liberdade De expressão Meu ser, minha vida Te dou Meu ser, minha vida Te dou Quão bom é poder Quão bom é poder te abraçar Te abraçar Te admirar com liberdade e expressão O teu olhar me conquistou 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 Naquela cruz o teu olhar me conquistou Jesus O teu olhar me conquistou Jesus Déjà-me perder, déjà-me perder Déjà-me perder Déjà-me perder No teu olhar De amor Deixa-me perder, deixa-me perder Deixa-me perder, deixa-me perder No Teu olhar Deixa-me perder Conquista-me, Senhor Deixa-me perder Com Teu olhar Com Teu olhar Com Teu olhar Com Teu olhar Jesus Oh, Jesus Olha nos meus olhos Jesus Enche-me Do Teu amor Oh, Jesus Do Teu amor Jesus 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 Do Teu amor Tua voz Tua voz é tão macia Como é bom O Teu calor O Teu calor Do Teu amor Todo teu amor Do Teu amor Do Teu amor No Lema